Bom dia pessoal do canal Meia Arinha Agrícola, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Pessoal, aqui é João Bruno, estamos aqui no confinamento da Meia Arinha Agrícola. Hoje, quero trazer para vocês aqui um vídeo rápido, um vídeo explicativo para mostrar para vocês como está o confinamento aqui. Esse confinamento pessoal, é um confinamento com 7 bezerros, que a gente está tratando com BRS capiaçu, ureia e sal mineral. É um confinamento de teste de dietas pessoal, certo? Então aqui a gente está testando BRS capiaçu, sal mineral e ureia. E logo logo vamos testar outras dietas, casca de mandioca, torta de baçu, farela de soja, milho, certo? Vamos testar diversos ingredientes junto com capiaçu para ver o ganho de peso. Confira agora quais mudas estão disponíveis para comercialização aqui na chácara da Meia Arinha Agrícola. Tifton 85 e corte croso, Giggs e Florakirque, capiaçu e curumi e grama estrela africana. E hoje a ideia aqui é mostrar para vocês como está o confinamento. Mostrar aqui, estamos aqui de manhãzinha, está sobrando aqui um pouco de capim aqui no coxo. A gente vai pesar esse capim, pesar, ver quanto está sobrando para ajustar as quantidades. E quero mostrar para vocês também o capim que a gente está cortando para servir para os animais. Então a gente vai descer ali para olhar esse capim, para vocês terem uma noção de qual capim a gente está servindo para os animais. E hoje é quinta-feira. Quando for sábado, a gente vai filmar a pesagem deles, dos 15 dias que eles passaram comendo capim. E ver quanto eles ganharam para a gente trocar de dieta. E a próxima dieta já vai ser casca de mandioca. Está aqui a casca de mandioca. A próxima dieta já vai ser casca de mandioca e torta de babassu. Olha aqui. Está aqui a torta de babassu. Já cheguei, já comprei aqui. Torta de babassu. O sábado está fechado. Olha aqui. Torta de babassu e a casca de mandioca. E agora eu quero mostrar para vocês o capim que a gente está cortando. Para servir para os animais. É um vídeo aqui de atualização, pessoal. Para mostrar para vocês como é que está o estado do capim que a gente está servindo hoje para eles. Até mesmo para quando a gente pesar no sábado, a gente ter um parâmetro do que está acontecendo. Do que a gente está servindo. A gente vai ter os resultados de ganho. E para vocês também terem uma noção do capim que a gente está servindo. Nas últimas pesagens, a gente falou que ia trabalhar com um capim novo. Mas o nosso capim novo não tinha mais, pessoal. Tinha muito pouco e a gente preferiu nem usar ele. Então a gente tem essa área aqui. Que é uma área de sementeira. Já antiga. Quer dizer, antiga não. É mais nova do que aquela anterior que eu estava usando. Ela é uma área de sementeira que... Deve ter aí uns quatro meses. De rebrota. Certo? E a gente também, novamente, está tirando aqui as pontas para servir para o gado. Aqui, a gente está cortando as pontas de um capim mais novo. Olha só aqui. Essa ponta aqui. Tem a rebrota nova dele. Que está vindo de baixo. E tem as pontas que a gente está usando. Então, mais uma vez, a gente está servindo um capiaçu. Que não é capiaçu de 70 dias. É um capiaçu de 120, 130 dias. E que está bem mais novo do que aquele lá que tinha quase um ano. Que a gente estava servindo na semana passada. Há 15 dias atrás. Certo? Então, está aqui. Estou atualizando para vocês. E já vou mostrar para vocês também ali. A casca da mandioca. Que a gente está secando. Para passar. Vamos subir ali de novo. Então, pessoal. Só atualizando aí. O Bens capiaçu. Ele não está com 70 dias. Ele está com... Por volta aí de um... Entre 120 e 150 dias. Aqui de rebrota. Ele não está... Ele não está isoporizado. Ele não está fofo. Nem o Bens capiaçu. Que a gente estava servindo lá no... Nos últimos 15 dias. Que a gente fez a pesagem. Certo? Então, vamos voltar ali. Vamos subir. Aqui é uma área de berras curumi. Uma área de sementeira de berras curumi. Está ligada para o gotejamento. Logo mais tem vídeo aí. Mostrando sobre esse... Sobre essa área de gotejamento. Vamos voltar aqui. E a toaliza... Então, pessoal. É no sábado, né? Hoje é quinta. Quando for no sábado. A gente vai pesar os animais. E trazer os restados para vocês. Só que no sábado... Só que no sábado... A gente já vai mudar a dieta. É... Dos animais. Não vai ser mais só berras capiaçu. Sal mineral e ureia. Já vai ser... Já vai ser berras capiaçu. Sal mineral. A ureia. A casca de mandioca, né? Que está aqui secando já. Aquela lá... Já está moída. Essa aqui está secando. Certo? A torta de babassu. Então, a dieta já está formulada, né? Ela está formulada para ganho de 800 gramas por dia. Eu formulei aqui... Para um ganho de 800 gramas por dia. Então, ela vai incluir torta de babassu. Casca de mandioca, né? Que é isso aqui. Ureia. Sal mineral. Capiaçu. E... Se eu não me engano... Um pouco de farelo de soja. Tá bom? Mas... Não, não. Minto. É sem farelo de soja. Torta de babassu. Casca de mandioca, capiaçu, sal mineral e ureia. E as proporções, quando for sábado, a gente vai mostrar para vocês. A gente vai até preparar aqui uma formulação. A gente vai até preparar uma ração na hora de servir para os animais. Para mostrar para vocês. Certo? Outra novidade aqui, pessoal. Que a gente está terminando de concluir aqui. É um outro confinamento. A gente vem 10 garrotes para cá. Vem uns garrotes bonitos para cá. Para ficar nessa nova área aqui. Tem essas novas cocheiras aqui. E... Aqui tem uma área... Até lá no fundo, de uns 30 metros daqui para lá. Que eles vão ficar aqui. Vão ficar hospedados aqui agora. Os 30 garrotes. Os 10 garrotes. E nessas cocheiras vão ser servidos... Capiaçu. Sal mineral. Casca de mandioca. E diversos outros ingredientes. Então, a gente vai ter... A área para confinamento dos bezerros. Né? Aqui. Né? Que foram recém desmamados. E aqui do lado vai ter... O confinamento dos garrotes. Que na verdade não vai ser com o BRS capiaçu, pessoal. Agora, de início, a gente vai servir... BRS curumi. Com outros ingredientes, né? A fonte de volumoso vai ser o BRS curumi. É mais ou menos daquele padrão ali, ó. Dali para mais velho. A gente tem bastante aqui. Certo? E... Casca de mandioca. Torta de babassu. Sal mineral. Ureia. Os bezerros vão mudar de dieta já para casca de mandioca. Né? É uma dieta com formulação... Para ganho. Para ganho de 800 gramas por dia. E os garrotes vêm para cá... Para a gente começar a avaliar... O ganho de peso deles... Com o BRS curumi. Certo? Vamos iniciar com o BRS curumi. E, provavelmente... Lá para o final, a gente trabalha com o BRS capiaçu. E aqui estão os coxos. Um coxo de saco, né? Coxo fácil de montar. Coxo barato. E ali, um coxo de... De PVC. Esse aqui é um vídeo de atualização. Hoje é quinta-feira. Sábado vai ter a próxima pesagem. E logo, logo, vem os resultados... De ganho de peso dos bezerros... Consumindo o BRS capiaçu. Então, se você gostou do vídeo... Se inscreva no canal. Ative o sininho. Deixe seu like. Comenta, curta, compartilha. Joga esse vídeo aí nos grupos de WhatsApp... Que você tem aí... Para mostrar... Bezerro confinado. E logo, logo aí... Teremos... Garrotes confinados, né? Em quase fase de terminação. Tá certo, galera? Então, muito obrigado. Fico com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.